Estou aqui na Depil, número 1 em Centros de Fotodepilação e Fototerapia. Estou ao lado da Luciane, responsável pela unidade aqui no Caminho das Árvores. Luciane, quais tratamentos encontramos aqui na Depil? Bem, vocês encontram o tratamento de fotodepilação, que é realizado através da luz pulsada e intensa. É um método indolor, unissex e duradouro. Encontra também o tratamento do fotorejuvenescimento, que vai estimular a produção de colágeno e elastina da pele, trazendo mais luminosidade e atenuando as linhas de expressão. Você também encontra o tratamento de clareamento de manchas e o tratamento para acne. O que é necessário para uma pessoa iniciar os tratamentos aqui? É necessário que seja realizada uma avaliação gratuita pelo telefone 3351-02110, onde você pode estar agendando essa avaliação. Depil, um novo conceito de depilação usado para homens e mulheres, é indolor e tem um preço único de R$ 55,00 por área e por sessão. Depil, a fotodepilação inteligente.